Se você veio pra me ver, perdeu seu tempo Eu não estou aqui, se você tá me procurando Sinto muito, esse não sou eu Se veio pra me criticar Fique à vontade, não tô nem aí Se você não quer me ouvir, problema seu Se você acha que isso tudo é maquiagem Ainda não viu nada Se você acha que isso é só uma personagem Tá muito enganado Se você não compreende o que eu digo Volte amanhã E depois também, semana que vem Até ver que não precisa entender Que tudo que eu te disse era mentira E repito com muita verdade Tira, tira, esse figurino de vaidades Se você não acredita, pira Tudo que eu te disse era verdade E repito com muita vaidade Tira, tira, esse figurino de mentiras Vê se você acredita em mim Se você veio pra me ver, perdeu seu tempo Eu não estou aqui, se você tá me procurando Sinto muito, esse não sou eu Se veio pra me criticar Fique à vontade, eu não tô nem aí Se você não quer me ouvir, problema seu Se você acha que isso tudo é maquiagem Ainda não viu nada Se você acha que isso é só uma personagem Tá muito enganada Se você não compreende o que eu digo Volte amanhã E depois também, semana que vem Até ver que não precisa entender Tudo que eu te disse era mentira E repito com muita verdade Tira, 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 esse figurino de vaidades Se você não acredita, pira Tudo que eu te disser era verdade E repito com muita vaidade Tira, 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 esse figurino de mentiras Vê se você acredita em mim Vê se você acredita em mim Se você veio pra me ver, perdeu seu tempo Eu não estou aqui